Muito bem, a Defesa Civil encerra buscas e confirma a morte de nove pessoas, entre elas três crianças após fortes chuvas que atingiram as cidades da Baixada Fluminense. Estamos agora ao vivo com o Rodrigo Viga para sua primeira participação aqui no Jornal Manhã. Viga, muito bom dia. Infelizmente, nós falávamos ontem também de todo esse reflexo da chuva e mais uma vez tivemos mortes confirmadas no Rio de Janeiro. Como estão os trabalhos, Viga, para este domingo e expectativa também de mais chuva? Olá, Viga. Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, para a Paula, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Infelizmente, toda a vida é muito sentida, toda a vida perdida é muito sentida, muito dolorosa e muito sacrificante. Mas a chuva dessa semana que passou, já que estamos no primeiro dia da nova semana, o domingo, muita gente não se lembra disso. Mas a chuva dessa última semana, ela marcou um detalhe ainda mais trágico e mais cruel. Um terço das vítimas era menor de idade. Meu caro Marcelo, Paulo, ouvinte, espectadores e internauta da Jovem Pan. Das nove vítimas fatais confirmadas, três eram crianças. A última vítima a ser encontrada, inclusive, era uma criança que morreu soterrada no município de Mendes, no interior do estado do Rio de Janeiro. Juliana Adão, de apenas seis anos de idade. Houve também uma criança, o Gael Oliveira de Carvalho, de um ano e um mês, que morreu junto com outros três parentes que ficaram soterrados sobre os escombros de uma casa de três andares, que foi varrida, que foi engolida por um deslizamento de terra no município de Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, que decretou o estado de emergência. E a terceira criança a morrer na chuva dessa última semana foi Caleb Jefferson Veloso Costa, de um ano e oito meses. Morreu no distrito de Engenheiro Pedreira, que fica ali colado, juntinho, ao município de Japeri, na Baixada Fluminense. Japeri que, inclusive, decretou o estado de calamidade pública. Portanto, das nove vítimas fatais no temporal desta última semana, três, um terço menores de idade. E a chuva fez muitos estragos nesse ano de 2024. São 21 vítimas fatais, 12 no temporal de janeiro e 9 na chuva forte desta última semana, meu caro Marcelo.